Olá pessoal, estou aqui para lançar o desafio Voz à Obra 1, 3, 4, 134 desafios, muito legal. Um texto do Toblerone, um texto bacana que vai exigir uma interpretação bem legal e dessa vez é um texto que serve para todas as idades, para todos os sexos e tudo mais. Então, por quê? Porque se fala de chocolate, fala de amor, de sabor e cada um pode usar, vai poder usar a sua voz, a sua capacidade vocal para interpretar e dirigir a mensagem para alguém especial, específico. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma voz mais madura, ele não precisa fazer uma brincadeirazinha de criança. Uma pessoa que tem uma voz pesada pode fazer uma mensagem como os locutores faziam antigamente, que é uma coisa mais assim, mais com peso na voz, com aquele... Vamos dizer, para cada um, para uma pessoa bem jovem, tanto um locutor como uma locutora jovem, pode fazer uma coisa para o seu amor, o seu amor pode não ser um parceiro, pode ser um irmão, pode ser um amigo, pode ser alguém que você ama. Então, não precisa ser exatamente um parceiro. Então, o que vai ser interessante e, na verdade, o que eu estou querendo ter são várias alternativas. Então, por exemplo, alguém que faça uma voz de bebê, por exemplo, pode fazer uma... Fazendo um... O texto permite que você use a sua capacidade vocal para poder expressar essa mensagem para alguma outra pessoa. Não precisa ser exatamente para um amor, amor mesmo de parceiro, de parceiro, parceira. Pode ser, por exemplo, uma pessoa nova pode fazer para a avó. Então, tem um jeito de falar. Você fala com a sua avó, com o seu avô de um jeito. Você fala com o seu parceiro, sua parceira de outro jeito. Então, é isso que eu quero explorar dessa vez. Então, a gente vai poder ter várias nuances para eu poder escolher vários. Eu quero ter vários destaques, assim, com uma diversidade de vozes, de interpretações. Então, vai ser uma coisa que eu vou prestar bastante atenção. É como se eu estivesse fazendo um casting de vozes variadas. Todo mundo falando de amor. Então, aqui isso é uma coisa que pode ser feita. Bom, como sempre, a avaliação será na próxima quarta-feira, as quartas-feiras. Então, na quarta-feira, dia 8, a gente vai ter uma live de avaliação. O destaque, ou na verdade são os destaques, sem dúvida, dessa vez vão ser os destaques, a gente vai publicar na segunda-feira, dia 13 do 12. Aliás, a avaliação vai ser no dia 8 do 12, que é o dia da morte do John Lennon. É, esse cara velho lembra de o John Lennon. Bom, que mais? Como sempre, eu também falo como postar para quem está vindo agora, para quem está participando pela primeira vez. É muito simples. Se você tem o texto, já vamos dizer que você já tem o texto. Como faz? Grava em qualquer meio, pode ser gravador digital, pode ser celular, microfone, computador. Não importa o meio. Não importa que você tenha um... O resultado é um arquivo sonoro digital. Esse arquivo você tem que colocar no soundcloud.com, que é um tocador de áudio. Você pode, se você não tiver conta lá, você abre uma conta que é grátis. E você, entrando na sua conta, vai ter um lugar escrito lá. Upload. Nesse lugar você clica e aí, se estiver no computador, é só pegar essa sua gravação e arrastar para esse lugar do upload. Mas também pode clicar e procurar onde estiver no computador, achar o som, clicar duas vezes, faz o upload. No celular a mesma coisa. Clica duas vezes, acha o arquivo sonoro, clica duas vezes, ele faz o upload automaticamente, você salva e depois de salvar vai aparecer na linha de cima, no www.soundcloud.com.br vai aparecer um nome, que é o nome do seu arquivo, você copia esse arquivo, esse link, esse endereço, e cola num comentário desse post que vai virar essa live que eu estou fazendo agora. Bom, ah, mas você quer ter o texto, eu não recebi o texto, achei bacana, ouvi falar, me interessei, vou participar. Como é que eu faço? Muito simples. Entra em vozaobra.com barra hashtag desafio, deixa seu nome e seu e-mail, e automaticamente você vai receber no seu e-mail o texto desse desafio. Puxa, mas eu não sei como participar. Tanto no e-mail como no e-mail normal de quem está na minha lista, como nesse e-mail que você vai receber quando se inscrever, tem umas explicações, mas no próprio vozaobra.com barra hashtag desafio também tem explicações. Mas se ainda assim estiver difícil, se ainda assim você não conseguir entender, não tem problema, responde ao e-mail pedindo o passo a passo, que eu mando o passo a passo por e-mail, lógico, e aí você vai saber como fazer para participar. É bem simples, é bem fácil. Outra coisa que a gente continua tendo, o desafio plus, ou desculpa, plus, que a gente chama de plus, não de plus, é brasileirando tudo. Como é que funciona o desafio plus? É uma maneira de você ter um feedback, vamos dizer, mais explicado, e você faz o que? Grava, manda para mim, você tem que se inscrever no desafio plus, você tem que fazer um investimento de R$57,00 para participar desse desafio. Então, no e-mail tem uma explicação de como fazer, mas basicamente tem que mandar um WhatsApp para o WhatsApp do Vozaobra, que é 11 988888274, mas esse número tem nos e-mails, então não é difícil. Dizendo o que quer participar, eu mando uma explicaçãozinha rápida, tem que fazer o Pix, e aí como é que funciona? Você grava, grava o seu texto, manda para mim, eu faço isso até terça-feira de preferência, eu já dou um feedback, você explica como é que fazer, aí depois você regrava, porque geralmente tem que regravar, e posta nos comentários. Qual a vantagem disso? A primeira vantagem é que você acaba tendo a possibilidade de ter uma direção, é bom para você, para o seu próprio trabalho de locução, ter uma direção, ter uma maneira de fazer, e muita gente que acaba fazendo o desafio plus, acaba também sendo um dos destaques, porque realmente a locução fica bacana, tem uma pré-direção do diretor que sou eu. Bom, o que mais? Já expliquei como postar, como é que fazer para pegar o texto, agora vou falar sobre o texto em si. Só um segundinho, que hoje nós estamos aqui numa live meio precária, então um segundo para eu pegar o texto. Vamos lá. Então, esse texto é do Chocolate Toblerone, e é um texto bem simpático, como é que funciona? Aquilo que eu estava pedindo, dizendo para todo mundo, cada um pode fazer da maneira que achar mais interessante, se dirigindo à pessoa que pode participar, mas vamos dizer como é que é, você pode se dirigir a quem você quiser, alguém que você ama, lógico, então pode ser tanto uma coisa delicadinha, um beijinho, uma mordidinha no Toblerone, ou como pode ser, por exemplo, uma voz madura falar um beijinho, uma mordidinha no Toblerone, você pode usar o seu recurso vocal para adaptar a interpretação à sua maneira de falar, então todo mundo tem possibilidade, e na verdade o que eu estou pretendendo escolher é um, não é exatamente um de cada tipo, mas, por exemplo, tentar escolher um representante de cada tipo de voz, então uma voz mais madura, uma voz mais jovem, uma voz mais infantil, uma voz mais sóbria, uma voz mais pesada, então, dependendo do seu recurso vocal, use e faça uma interpretação se dirigindo a uma outra pessoa, que não precisa ser exatamente o parceiro, pode ser uma pessoa, um familiar, um amigo, uma amizade e tudo mais, então vamos continuar, falando do texto, é um beijinho, uma mordidinha no Toblerone, um beijinho, uma mordidinha no Toblerone, quer dizer, sempre usando essa repetição, como uma forma de deixar uma sequência do que você está sentindo, e aí entra falando, nesse Natal, aí entra a promoção, mas tem que ser no mesmo tipo, no mesmo estilo de voz, não é para mudar a voz, é para fazer daquele jeito, você está fazendo desde o começo, nesse Natal, o Toblerone vem com uma embalagem especial, dentro de um saquinho de Papai Noel, para você dar de presente a quem você ama, são seis deliciosos tabletes de chocolate, e um cartãozinho apaixonado, Toblerone, o chocolate que derrete na boca, Ah, só mais um beijinho, e uma mordidinha, Ah, só mais um beijinho, e uma mordidinha, quer dizer, ou seja, vocês têm que pensar em criar esse personagem, que ele tem que ter, tem que ser coerente com o seu recurso vocal, Então, uma pessoa que tem uma voz mais grave, pode fazer uma coisa romântica, alguém que tem uma voz mais aguda, mais jovem, pode fazer uma coisa mais brincalhona, então, aqui eu vou avaliar, não só a interpretação, mas também a criatividade, como é que pensou em resolver, para quem você dirigiu, você não precisa mudar o texto para isso, não, pode fazer esse texto do jeito que está, mas o que vai importar, vai ser essa maneira de interpretar, é uma coisa interessante, de uma certa maneira, é um desafio um pouco diferente, do que a gente está acostumado a fazer, porque geralmente eu dou uma direção só geral, e todo mundo acaba indo nessa mesma direção da direção, e dessa vez, eu quero justamente que cada um, utilize o seu recurso para adaptar a sua interpretação, a esse, vamos dizer, a essa maneira de falar, então, uma pessoa mais, uma voz de bebê, quem faz voz de criança, pode fazer, um bichinho, uma bordidinha no toblerone, então, é o que funciona, com a voz de criança, eu não consigo fazer, mas, vamos dizer, a intenção é essa, é que cada um use o seu recurso, ou o que tem capacidade, quer dizer, não vejo muito, por exemplo, uma voz caricata, que seja uma voz de bichinho, de algum personagem, mas uma voz infantil, que também é uma voz caricata, é uma coisa que dá para fazer, dá para, vamos dizer, vozes, entre aspas, reais, então, mais uma vez, só recapitulando, que na quarta-feira, dia 8 de dezembro, a gente faz, avaliação, e, faz uma live em seguida, e apresenta o resultado, desse desafio 134, aí, nós vamos pular, mais uma semana, e vamos fazer, 15 dias, uma semana depois, vamos pular, a gente pula a quinta, dia 9, né, e vamos, de novo, no dia 15, dia, não, dia 16, né, dia 16, tem um novo desafio, que vai ser o 135, o dia 16 de dezembro, pode ser que seja o último do ano, ou pode ser que seja o penúltimo, não sei ainda, mas, agora, no fim do ano, que o trabalho está meio apertado, não está dando para a gente fazer semanalmente, e também precisa dar um descanso, e também, eu tenho sentido que o pessoal tem sentido necessidade, isso é bom, é bom até, né, que não tenha tanta, que seja assim, um seguido ao outro, mas, espero então que o pessoal se interesse, participe, é um desafio um pouco diferente, mas também todos os desafios, sempre tem o seu detalhe, a sua diferença, né, esse é uma, eu achei que, podemos ter gratas surpresas, então, espero vocês na quarta-feira, e, voz da obra!